É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama, estamos aqui em Freezer Alegre, hoje tá frio também, mas não tá tanto, tá? Cheguei da rua agora e tenho algum serviço pra fazer, mas queria compartilhar com vocês esse momento e dizer que estamos aí já com 54.600 inscritos, cara, e hoje é recém quarta-feira, então quer dizer, lá por quinta ou sexta vamos estar estourando aí 55 mil inscritos no canal, é muita gente, tá? Muito obrigado, agradecer a todos e dizer pra vocês continuarem mandando seus aparelhos pra mim, Dr. Reclama, arruma, tá? Sendo nacionais ou chineses, mandem pra mim que eu arrumo. E outra coisa, outro detalhe, quem quiser cursos, o meu WhatsApp tá aqui em cima no canal, vai ali no canal, tem meu WhatsApp ali, pegue meu WhatsApp ali e me chamem que eu estou mandando cursos aí pro Brasil todo, tá? Então é isso aí, espero que vocês gostem, cara, esse tutorial que eu tô fazendo hoje é de um rapaz de outro estado, inclusive, que é inscrito no canal, mandou o aparelho pra mim, deixou o aparelho cair no chão, tá? E eu vou usar essa régua aqui que eu uso muito, tá? Quero mostrar pra vocês, o aparelho eu já tô esquentando ele, mas olha lá, houve um empenamento, não sei se vocês conseguem ver daí, deixa eu ver, estão vendo aí, é meio difícil de ver na câmera, tá? Mas houve um empenamento, ele caiu, então assim ó, ele bateu aqui ó, e ele tá assim o aparelho, tá? Houve um empenamento do aparelho em questão, não sei se dá pra ver, acho que não dá pra ver, bom, e ele tá empenado, tá? Então eu tenho algumas ideias, porque a tela a gente sabe que o vidro ele não entorta, dificilmente, tá? Então eu tenho alguns procedimentos, algumas ideias, que eu quero desentortar isso aqui, sem precisar comprar essa tampa aqui, sem arranhar, sem danificar ela, tá? Então eu tenho algumas ideias, espero que vocês gostem. Bom pessoal, então vamos lá começar a tirar esse celular aqui, ele tem dois parafusinhos, né? Como a gente já sabe, o iPhone, o Xiaomi gosta de imitar o iPhone, então tem dois parafusinhos aqui, então pessoal, aqui assim ó, esse aparelho já entortou, tá? Então a gente tem ó, passa aqui, cartãozinho, famoso cartão de crédito, né? Você pode utilizar para, ó, soltou. O cara já tem uma certa prática, uma certa praticazinha, vai embora. Então o que que aconteceu aqui? Vamos ver. A tela a princípio, tá? Eu vou dar um tempinho aí que chegou o cliente, pessoal. Bom pessoal, então aqui é o Dr. Reclama, e aqui está a tampa do aparelho, que está torta, tá? E vamos proceder então, já tá bem quente, botei aqui na separadora de LCD, vamos proceder então com o processo de desempenho do aparelho, caiu, 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 tá vivo, deixa eu tirar aqui o tridente da maldade, tridente da maldade caiu aqui, que eu bati, lá vou eu de novo, dá mais uma batidinha, tá bem quente, senhoras e senhores, o bicho tinha um empenamento e agora parece que não tem mais. Olha aí, eu utilizei aqui a separadora de LCD em 90 graus, deixei uns 40 minutos, tá? E parece que o bicho ficou bom, vou dar um tempinho aqui, eu vou montar ele, vamos montar ele aqui agora, vamos ver como é que ficou. Eu vou dar uma esquentada nessa tela também. E aí E aí Vou dar uma esquentadinha na tela ali E dar uma forçadinha Pra ver se ele volta pro lugar Que a tela também tem um empenamento Por causa do chassi de alumínio de dentro Bom galera, deixei esquentando aqui uns 20 minutos E como a paulada foi assim A tela tem um, a moldura embaixo de alumínio Tem um leve relevinho Depois do aparelho bem quente Estou dando uma forcejadinha aqui Não vale pra bater Tem dois cartões de crédito Um aqui e outro aqui Vai dar um milímetro, vai dar meio milímetro Com o calor Os átomos do aparelho tendem a A trabalhar melhor Com menos chance de haver quebra ou ruptura Isso é um jeitinho brasileiro Tá galera É isso aí O aparelho tá bem quente Vamos montar agora E cruzar os dedos pra que Tenha ficado ok Vamos ver Isso aí pessoal Vamos montar aqui pra ver Mas acho que 98% Do empenamento tenha saído É E aí Galera, ficou. Ficou bom, cara. Ficou bom. Ficou bom mesmo. Claro, não ficou perfeição, mas... Melhorou bastante. Ficou bem legal, cara. Espero, então, pessoal, poder ter ajudado com esse vídeo aí. Vou ligar para o cliente, então, avisar que o aparelho está ok. E é isso aí, pessoal. Valeu. O aparelho está ligando. Para depois vocês não dizer... É, editor, o aparelho não está ligando. Está aqui, está ligando. Xiaomi Mi A1. Desentortei, desempenhei o quadro dele. Com calor e um pouco de calma, o cara consegue. Valeu.